E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje que acabou de sair do forno fresquinho e eu estou curiosa... Não, isso não é esse daqui. Esse daqui é o que eu acabei de soltar no canal, porra. 26 rimas viciantes de escutar. And play. Salve, rapaziada. Estão bem? O vídeo de hoje é focado em umas rimas viciantes de escutar. São as rimas que eu gosto muito de ouvir no mundo das batalhas. Então é isso. Espero que vocês curtam. Rolou uma batalha em Minas Gerais, em Uberlândia, que rolou muita rima boa. Uberlândia! A gente se monta em São Paulo e foi pra lá. E tem muito batalhão. Já polei no Uberlândia, hein? Então é isso. Lembrando também que a gente posta vídeo aqui de assim, de anão. Geralmente às 11h30, pra vocês almoçarem e assistirem os vídeos. Então é isso, rapaziada. Bora pro vídeo que tá muito maneiro. E é nóis. Tamo juntas. Rapaziada que não tem batalha em nossa cidade e tem afim de rimar ou começar a aprender, cola no nosso Discord, que lá tá rolando rima 24 horas. E quem quiser trocar uma ideia, conversar sobre batalhas, sobre qualquer outra parada, também tem a escola de bate-papo. É nóis. Bora pro vídeo que tá maneirão. Porque hoje é que sua morte te puxa pra baixo. Cê tá zoado, você tá cansado. Cê tem uma cara de pão de queijo mal assado. A cara dele é toda feira, é zoada e é pra dentro. Fizeram pão de queijo, mas eu tô fermento. É pão de queijo e agora meu mano te deixo cheio de furo. Mas no final de tudo, a minha ria é louca. Não é o pão de queijo, mas enche a sua boca. E as ideias desse fruta, ele acha que tem uma rima mais astuta. Então cala a sua boca, respeita minha computa. O queijo mineiro quer virar suíça e morre na roleta russa. O seu sangue agora na batalha vai escorrer. Por isso que eu te bato e aqui eu não fico puto. Cê gosta da sua voz, só que hoje ela fica de luto. Entendeu, parça? Sem maldade, mano, você vai lá pela luta. Por isso, a rima não é bom, então me puta. Minha mãe não tá de luto, ela é uma mulher de luta. Se eu não entendo, vou te matar. Eu tenho mais uma rima pra eu poder te explicar. Por que eu represento Marielle? A minha mãe é preta. O luto ela carrega na pele. Você ainda tá reclamando, eu tô percebendo. É que a rima é clichê que você tá perdendo. Você tá percebendo? Eu vi o seu suor. Se quer ganhar de mim, então mande uma rima melhor. Se eu te falar e você me ganhar, você tem que parar de gritar. Por que meu parceiro? Então desce do salto, ele não ganha com rima, só com presença de pau. Eu vou continuar a gritar, continuar a rimar. Pra que todas as pessoas possam me escutar. Ele falou que eu gritar é o problema. Você tem que falar minha voz, é o MC ou é o sistema? Desculpa, 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 desculpa. Eu vou continuar o meu nome. Essa é a minha parada. Eu tô aqui. Eu quebro o palco, o microfone e se quebro o MC. Janta, sobremesa. Eu acho que eu vou quebrar o espelho. Aí depois disso eu vou ter que explicar. E me falaram que se eu passasse embaixo da escada e quebrasse ele era anos de azar. Mas eu não concordo com essa parada. Então agora eu te digo uma verdade. Se é um gato que tem sete vidas, eu tenho um tambor com oito balas. E o nome do meu rebolo é curiosidade. Os anjos abriram os portões logo após eles ouvirem a voz. Eles falaram, olha aquele demônio que propagou e hoje quer se junta com nós. Ele foi, entendeu o meu aliado. Eu sigo o chave, mas o grafite em cima do beat é só um cadeado. Tá bom, sou tiado no céu. Mas eu sou querido no inferno. Se é assunto, hoje o demônio equilíbrio é ter um de cada por perto, né? Tá calmo, hein? Eu sou o senhor mano. Eu tenho a mente perfeita. Ele tá bom. Ele não é desse planeta. Cheguei dessa confusão. Olha o Barabagão! Não, 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 não. Da hora. Aí, quebra. Na hora, maldito. Você continua sendo boa. Eu lembro dessa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Que aqui é sem suporte. Como que sem falar que a loirinha não volta? Tá toda sexta-feira aqui na mar. Quem vai entender por que você não foi esperto? Eu já peguei na loirinha quando eu virei de bosta. Só ainda não viu. Esse caminho não tá certo. Calma aí, calma aí. Eu não tô assistindo a minha surra lá de baixo. Eu tô diferente aqui no palco. Você sabe que eu quando eu chego pra rimar no chat. Drive, boom, fight. Caraca, as crianças não sabem o que é louco de verdade. É complexo, o bagulho é de verdade. Não vai fazer freestyle. Ah, essa daí eu perdi. Ah, essa daí é o real que ele confessou. Meu amor se moldou. Já que ele perdeu, já que eu desmarreu. Já tá aposado, ele certeza. É, é sincero. Às vezes não, às vezes não. Quando você me deva de freestyle, todo mundo viu que é bem silêncio. Você remonta expressa com expressa. Tá ficando nervoso? É. Vem comigo, cada vez que bate essa vela. Você falou que eu fico nervoso, é sobre pressão que eu espero apanela. Vem comigo, que tá mais. Vem comigo, que eu falo demais, eu não sei o que eu falo. Porque você é doente mental. E eu sou doente morrer. Ei. Mano, vocês falem a esterca. Ele tá morrendo até foi muito difícil, ele. Ela vai na favela e vai voltar careca. Vai ter ideia, o que vai acontecer? Tá ligado, meu parceiro? Que só vai rir a terça. Doente matar, doente morrer. Eu não quero te matar, se eu quero te vencer. O que vai acontecer? E o zagueiro do meu time vai morrer Independente de que você seja bom Você sabe que eu vou matar hoje você Só que eu sou de time de quebrada Demora o meu mano, sabe que é minha levada A sua perna contra o meu time Zagueiro do meu time te deixa de perna quebrada E mais clichê Eles tem história Não vou desmerecer A história que vocês fez Eu também vou fazer Então faça e para de falar Que cê é um monstrão, vai pra praça E faz a sua improvisação Aê parceiro Depois dessa você morre Na metade do seu tempo eu tenho o triplo Do seu corre Porque eu morto pro cê amigo Olha como é que eu faço Cê é corintiano mas o seu flow aqui é bem mais feio Que o Cássio Eu posso ser feio mas Eu já fui pro regional Igualzinho o Cássio que é feio mas Você tá achando que você grita e só porque você grita eu fico calado A voz mais alta dedicada foi a minha sempre Tá bom porra, tô errado É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você não gostou por algum motivo Fala o motivo aí embaixo que a gente vai correr atrás de melhorar essa parada E também se quiser deixar uma sugestão aí pode deixar também de algum vídeo que você tem ideia Que a gente provavelmente vai ler E se for da hora a gente vai fazer sim Então é isso Até depois da manhã com vídeo 11h30 no canal E valeu pro apoio de sempre aí Quem puder escrever também vai ajudar demais E é nóis Tamo junto E é isso Acabou sim O vídeo foi muito foda Mas a última rima do magrão aí Quem sabe sabe Mano Quebrou Quebrou Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram A vida do Câncer Line Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau